Olá meus amores, eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo muito importante para você que assim como eu vai começar a fazer o projeto Rapunzel 2020 e quer que o seu cabelo cresça. Quem me acompanha aqui no canal sabe que ano passado em 2019 eu fiz o projeto Rapunzel durante 6 meses e o meu cabelo cresceu muito gente, muito mesmo. É só vocês olharem os vídeos anteriores do ano passado e vocês vão ver a diferença. Meu cabelo estava muito pequeno e eu contei tudo para vocês no vídeo anterior a esse, tudo, tudo, tudo sobre o meu cabelo, o que aconteceu, porque eu tive que cortar e tudo mais, tá? Então se você ainda não viu, depois desse vídeo aqui você corre conferir e vai estar aqui embaixo no bloco de informações. E o passo a passo que nós vamos fazer juntas no vídeo de hoje é para estimular o crescimento capilar e também combate a queda. E esse passo é muito importante se você quer que o seu cabelo cresça de forma acelerada e saudável, tá bom? Então fica comigo até no final desse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o detox capilar caseiro. Vou ensinar o passo a passo e a aplicação também. Então assiste até o final para você não ter nenhuma dúvida depois. Esse é o primeiro vídeo oficial do projeto Rapunzel 2020, porém eu não vou medir o meu cabelo nesse vídeo com vocês. Eu vou medir no vídeo de amanhã com a ajuda do meu marido que vai medir para mim a parte da frente e a parte de trás para a gente ver o tamanho certinho, porque no vídeo de amanhã eu vou mostrar para vocês o passo a passo de um produto que a gente vai usar juntas durante um mês para ver se o nosso cabelo vai crescer, né? Então fica ligadinha, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo desse projeto Rapunzel e os outros conteúdos do canal também, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta-feira com os melhores conteúdos de cabelo para você. Sempre às 11 horas da manhã, então se inscreve aqui embaixo para você não perder e vem comigo acompanhar esse detox capilar caseiro de hoje. A argila que nós vamos usar no vídeo de hoje é argila verde, mas você também pode estar utilizando argila branca, tá? Não tem problema nenhum. E você consegue encontrar esse tipo de produto em lojas que vendem produtos naturais, tá bom? Então é só você dar uma conferida na sua cidade que com certeza você vai encontrar, é bem comum e costuma ser bem baratinho. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu compro um pacote de 1kg por 15 reais. Esse procedimento que eu vou mostrar no vídeo de hoje costuma ser realizado em clínicas especializadas em estética e beleza. E esses procedimentos costumam sair bem carinhos, então no vídeo de hoje eu vou ensinar de forma gratuita para vocês, então já mereça seu like. Agora bora lá para o passo a passo e depois eu vou falar para que servem os produtos. A argila serve para desobstruir o couro cabeludo, também remove o excesso de pele morta do nosso couro cabeludo. Também retira o excesso de sujeira, sabe? De poluição do ar mesmo do nosso cabelo. Remove as impurezas e os resíduos de produtos que não saem simplesmente com xampu. Mesmo se você usa xampu com sulfato, não sai tudo, tá gente? Então por isso que é importante você estar fazendo o detox capilar. Esse procedimento você pode fazer apenas uma vez por mês, tá? Não faça mais que isso porque senão pode causar o efeito rebote e a sensibilidade do seu couro cabeludo. Uma vez por mês já é o suficiente para manter o seu couro cabeludo saudável e limpo. Fazendo esse procedimento uma vez por mês você consegue fortalecer o seu couro cabeludo, estimular o crescimento capilar e combater a queda, tá? Porque todos esses fatores são atrapalhados por conta do excesso de sujeira, de pele morta, de impureza, resíduos de produto, tudo isso que fica no nosso couro cabeludo. Então quando você faz esse procedimento, o detox com argila, esses resíduos e todas essas impurezas, elas saem, tá bom? Então por isso que é super importante você fazer ao menos uma vez por mês. Aí você pode estar pensando assim, ah, mas eu não vou fazer isso uma vez por mês, eu não vejo necessidade, meu couro cabeludo é super limpo. Não, gente! Os nossos poros e os folículos pilotos, que é de onde nascem os fios do cabelo, eles ficam obstruídos por causa de todas essas impurezas e sujeiras que eu falei pra vocês. E com o passar do tempo, se você não limpa com frequência o seu couro cabeludo uma vez por mês, como eu disse pra você, o seu cabelo ele vai crescendo cada vez mais fino, vai crescendo bem fininho, por isso que tem muita gente que tem o cabelo ralo. E com o passar do tempo, como ele vai crescendo bem fino desde a raiz, chega o momento que ele para de nascer de vez. Então por isso que é muito, muito importante você fazer o detox capilar. E olha só, eu não tô falando isso do nada, eu estudei muito pra fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Todos os vídeos aqui do canal são bem estudados pra eu estar passando a informação correta pra você e você pode confirmar tudo isso que eu tô falando, pesquisando no Google. Agora que eu já passei todas as informações que você precisa saber, eu vou te mostrar como é o passo a passo pra fazer o detox. Vem comigo! Você vai precisar de um recipiente e nele você vai colocar um pouco de água. Você também vai precisar da argila verde, que é a estrelinha do nosso vídeo de hoje. Não tem uma quantidade certa, tá? Você coloca a quantidade necessária pro seu cabelo. Coloquei aqui uma quantidade necessária pro meu cabelo e é assim mesmo que tem que ficar, ó, bem liquidozinho pra você conseguir aplicar nos seus fios, tá? Então bora lá fazer a aplicação. Como eu não tenho um pincelzinho próprio pra fazer a aplicação, eu vou estar usando esse pincelzinho de maquiagem aqui, ó, e ele tá limpo, tá, gente? E eu não vou usar ele pra outra coisa, então eu vou estar usando ele pra fazer a aplicação. E eu não vou usar ele pra fazer a aplicação. E eu não vou usar ele pra fazer a aplicação. E eu não vou usar ele pra fazer a aplicação. Se inscreva no canal. Voltei, meus amores. E depois que eu enxaguei meu cabelo e tirei toda a argila, podem ficar tranquilas que a argila sai muito fácil do cabelo, gente. Entrou em contato com a água, já saiu. E aí, em seguida, eu passei o shampoo. Vocês sabem que eu tô testando essa linha aqui, Cedabum, né? Então eu apliquei o shampoo duas vezes pra deixar o couro ainda mais limpinho, tá bom? E depois fiz uma receitinha de nutrição. Então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder o vídeo que tá muito, muito bom e muito perfeito pro cabelo, tá bom? Então se inscreve pra não perder e é isso aí. Eu vou deixar agir aqui por 20 minutinhos essa receitinha no meu cabelo. E vou enxaguar, finalizar como de costume e volto pra conversar um pouco mais com vocês. O resultado que você vai obter com esse procedimento é que você vai sentir que o seu couro cabeludo tá tipo mais leve, sabe? Você sente mesmo que o seu cabelo tá mais soltinho porque o seu couro cabeludo tá realmente mais leve. Depois que você fizer, você volta aqui nesse vídeo e comenta se você não sentiu isso. E fazendo certinho uma vez por mês, como eu ensinei pra vocês, vocês vão ver que os seus fios eles vão ficar mais encorpados, o seu cabelo vai ficar mais saudável, vai parar de cair, tá gente? Que isso é um problema que muita gente tem, a queda capilar. Então você fazendo certinho, o seu cabelo vai ficar muito saudável, vai parar de cair e vai estimular o crescimento capilar, tá bom? Mais uma coisa que eu fiz antes de estar iniciando esse projeto Rapunzel foi cortar as pontinhas do meu cabelo. Cortei as pontas tipo uns dois, três dedinhos, tá gente? Porque estavam precisando cortar e vocês sabem que a gente tem que cortar o cabelo pra deixar o cabelo forte e saudável, né? Então eu fiz isso e agora estou prontinha pra começar o projeto Rapunzel 2020. E no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês o produto que nós vamos testar juntas por um mês pra ver se o nosso cabelo vai crescer. Também vou estar disponibilizando uma tabela do projeto Rapunzel pra você anotar o tamanho do seu cabelo com o passar do tempo, tá? Então não perde esse vídeo de amanhã que está imperdível pra você. E olha só, aqui do lado tem uma playlist do projeto Rapunzel pra você conferir todos os vídeos, tá bom? Então clica aqui pra você conferir todos os vídeos e ficar por dentro de tudo que eu faço no meu cabelo pra estimular o crescimento capilar. Um super beijo, até amanhã e tchau!